Boa tarde, pessoal! Aqui é a Roseli de Orquídeas e Jardins, vim mostrar pra vocês essa orquídea maravilhosa. Olha, eu não sei o nome dela, mas quem souber desse dendóbrio aqui, por favor, me ajudem a identificá-la, pra mim colocar o nome delas numa plaquinha. Olha que coisa mais linda, gente. Ela tá com dois, quatro cachos abertos, ainda tem mais três pra abrir. Olha só que coisa linda. Ela é maravilhosa, né, gente? Olha que coisinha fofa que ela é. Muito linda mesmo. Olha só, gente. Só passei pra mostrar mesmo pra vocês um pouquinho da floração dela, que é a primeira vez que ela tá florindo aqui comigo. E olha que coisa mais linda. Ela já veio com uns sete cachos maravilhosos, gente. Amei essa orquídea. Muito linda mesmo. Que Deus abençoe a todos, que tenham um resto de tarde maravilhoso.